Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, neste vídeo vou-vos apresentar a minha herança Aqui está, vamos lá ver se consigo fazer o mesmo nesta que terminar JTB Espera aí, calma Está quase, ora muito bem, está uma moto de 91 O meu pai preparou-a toda para o offload E quando eu digo preparou-a toda, preparou mesmo toda para poder fazer o led-led offload Neste momento a moto está completamente legal para andar na estrada Apesar dos pneus serem uns pneus mistos, isso não interfere Tem piscas, espelhos, que são subatíveis Ou seja, para quando for ao chão não se estragar O que é uma mais-valia no offload O motor, quando ela comprou, foi todo, todo aberto e foi todo revisto Pedantes, pistão, tudo, tudo, tudo o que tinha, o voo Portanto a moto, em termos de motor, está impecável Apesar de aqui dizer 60 mil Em termos de suspensões, está muito boa Mesmo muito boa Travões, opa O de trás está impecável, o da frente, nota-se os anos Mas atenção Uma moto 91, pá, está incrível Para o conceito que ele quer Está impecável Safa-se muito bem Em termos de posição de condução É uma XT, não há muito mais a dizer Em termos de potência Vou-vos deixar ver o vídeo Já sabe que não é uma moto de enduro, né? É uma XT Hum, se calharam Estuminário Estuminário, hein? Portanto, como podem ver, tem potência a crescer Em termos de arranque e tudo, a malta se safa super bem, olha É uma tristeza, não há muito mais a dizer Olhem oкеğı É uma tristeza Obrigada Condição Grí RD Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.